Nesse vídeo eu vou mostrar como chegar no banho de água termais, que fica no garimpo das pedras. Saindo da cidade de Parauapegas, pega o acesso a Palmares, passa na Palmares Sul, pega a estrada de acesso à mina do Salobo, segue por ela. Depois do quilômetro 42, tem a placa aqui à direita, mostrando o sentido da Vila Paulo Fonteles. Eu vou mostrar a Vila Paulo Fonteles aqui também, e segue depois da Vila Paulo Fonteles, chega aqui no garimpo das pedras. Não segue na linha azul, agora segue por essa estrada de chão, apesar que é uma parte de chão e uma parte de asfalto, depois da Vila Paulo Fonteles. E aqui estão as águas termais. Vila Paulo Fonteles Vila Paulo Fonteles Vila Paulo Fonteles Vila Paulo Fonteles